Viva! Sou a Sofia Colares Alves e sou embaixadora da Comissão Europeia em Portugal. Venho-lhes falar das eleições para o Parlamento Europeu, que vão decorrer daqui a pouco, dia 26 de maio. É o maior evento de eleições no mundo, no sentido em que 28 países se juntam para eleger o seu Parlamento Comum, com 751 deputados. E porquê é que é importante votar para o Parlamento Europeu? O Parlamento Europeu é o legislador, é aquele que toma iniciativas, que faz as leis, que impactam todos os dias na nossa vida. O plástico constitui 50% do lixo que encontramos nos nossos oceanos e nós na União Europeia queremos não só banir o plástico descartável, aquele que usa e deita fora, mas também fazer com que todo o plástico que se vende e produz na União Europeia será reciclável até 2030. Isto são medidas muito importantes para salvarmos o nosso planeta. A UE também nos permite estudar ou trabalhar noutro país da União Europeia como se fôssemos cidadãos desse país, com todos os direitos que essas pessoas, que os cidadãos daquele país têm, com direito ao acesso à saúde, com acesso à segurança social e tantos outros benefícios que nós temos enquanto cidadãos. A União Europeia permite-nos também quando vamos viajar para outro país, podemos surfar na net, enviar uma mensagem a outros amigos, sem que por isso tenhamos que pagar mais. A União Europeia também garante a segurança dos alimentos que consumimos aqui na União Europeia, garante a qualidade da água potável que temos em casa, do próprio ar que respiramos. E se nós queremos preservar todas estas coisas que temos enquanto cidadãos europeus e muito mais, se queremos continuar a viver numa Europa mais rica, mais inclusiva, mais amiga do ambiente, então todos nós temos que nos mobilizar para uma Europa melhor. As eleições para o Parlamento Europeu são, por isso, uma etapa muito importante na Constituição Europeia. O voto para o Parlamento Europeu é um momento de escolha fundamental na Europa que nós queremos no futuro. Por isso, faz parte desta escolha, não deixes que escolham por ti. Vota ou leva os teus pais e os teus familiares a votarem no dia 26 de maio. Eu vou também encontrar aqui dentro do ano, mas teus pais e os teus pais. Eu preciso dizer-nos também, por isso, mesmo que você achem com as respostas e as respostas, eu preciso pensar que não estás não me engano. Eu preciso dizer-nos como se você tiver queμα. Eu preciso dizer que não me engano uma China para o Canadá. Eu preciso ter uma China para o Brasil. A CIDADE NO BRASIL